O anime começa com o protagonista conversando com seu chefe para marcar horário com seu cliente, mas acabou sendo decepcionado. Após ter dado tudo errado o que planejou, logo fica animado porque o mesmo não é seu único cliente. Por ter pernas fortes, vai visitar a casa de todo mundo para alcançar o seu objetivo. Depois de alguns dias, conseguiu cumprir a meta e está perto de ser promovido. Caminhando pelo local feliz da vida, o bandido acaba ferindo o policial. Correndo atrás do mesmo, pulou em cima do bandido e sem querer arma disparou e acertou o protagonista. Ele não aceita a morte porque iria ser promovido. No entanto, acorda em um local escuro, com Deus falando de fundo que será destinado a um reino de terra e mar. Como este planeta, um reino de magia e monstro, irá reencarnar mesmo nesse mundo. Ao acordar, percebe que está em um novo mundo, repleto de dragões, monstros e foi assim que o mesmo reencarnou no mundo de Galdard, por Deus. Não sabendo o que está acontecendo, fica se perguntando de sócio material de trabalho. Deus conversando com o garoto, fala-se caso quiser sobreviver, é para abrir seus status. Ao abrir, percebe que tudo nesse mundo é igual a um jogo. No entanto, a força do garoto é tudo não identificado. O sistema não consegue saber qual é a sua força. Caindo na real, percebe que realmente reencarnou e escolhe seu novo nome, que é Luciel. Com uma habilidade, escolhe a análise de proficiência, artes marciais e o controle mágico. E por fim, sorte de monstro. Como profissão, decidiu escolher o curador. Suporte é um papel de pouco destaque, mas se caso treinar bastante, possa ser que consiga evoluir e chegar a um poder tremendo. Com esse poder, pode ajudar muitas pessoas e conseguir um trabalho estável nesse mundo. Porque não tem coragem de encarar monstros ferozes. No bolso, tem apenas algumas moedas para conseguir sobreviver. Nesse local, por um bom tempo. Neste mundo, com apenas 15 anos, a pessoa já é considerada adulto. Então, tem que encontrar um trabalho. Tropeçando, acabou percebendo que é um cadáver de monstro. Saindo correndo, pode ter sido a sorte de reencarnar. Não quer morrer novamente e nem olhar para trás. Nesse mundo, pretende falecer de velhice. Ao chegar na capital, percebe que o local é muito grande. No entanto, percebe que as pessoas estão mostrando algum tipo de identificação. Além de dar 4 moedas para o mesmo, é o tanto que tem no bolso. O soldado pede identificação, pensando em um plano. Fala que não tem identificação. Acabou sendo criado em um pequeno vilarejo até se tornar adulto. Então, se tornou um curador. Por isso, acabou sendo expulso e agora tem que viver uma vida na capital real. Ao usar seu modo empresarial. O segurança pede para que espere um pouco. Porque vai falar com alguma pessoa. De repente, aparece uma bela donzela. Perguntando se o garoto quer entrar em uma clínica. Encantado, responde que sim. Lumina vai levá-la até a guilda de curandeiros. O soldado explica que não coleta pedaços de curadores. Então, não precisa se preocupar com dinheiro. Saindo correndo atrás da mulher, acaba se esbarrando em duas pessoas. Pedindo desculpas. Os homens perguntam para onde está indo com pressa desse jeito. Que nem olhou para o lado. Lucel com muito medo, fala que está indo para a guilda de curadores. Homem surpreso pergunta o motivo que está se desculpando. Já que é um curador. Respirando fundo, se levanta. Lumina dá uma acalmada no garoto. Se caso os homens encostassem um dedo em Lucel. Já estava preparado para acabar com a raça deles. Lucel pensa que ele realmente deve ser muito forte. Para conseguir bater de frente com aquele monte de pessoa. Pedindo para que o siga. Ele ainda continua sem acreditar que acabou sendo reencarnado em um mundo de fantasia. Assim como esse. Andando pela cidade, Lucel. Pergunta o motivo que não foi cobrado uma taxa ao entrar na cidade. Lumina revela que é apenas o império que pode cobrar pedagem de curandeiros. Curandeiros lidam com a vida e a morte. Então recebe um tratamento especial. Lucel fica muito feliz por ter tido a sorte grande. Perguntando se curandeiro é um emprego especial. A mesma responde que sim. Porque principalmente Lucel está na República de São Xulilé. Onde fica a sede da Guilda dos Curandeiros. Ao entrar no local, ilumina das boas-vindas a Guilda dos Curandeiros. Com um sorriso bonito, Lucel fica fascinado com tal beleza. Para conseguir entrar na guilda, precisa preencher algumas informações necessárias. Não conseguindo ler as letras. De repente tudo começa a ser traduzido. Se matriculando a recepcionista, fala-se caso tivesse avisado que viria, teria trazido uma representante para o local. Sendo tratado de forma diferente, Lucel imagina que ilumina deve ser uma pessoa muito importante para ter tal cortesia. Na hora de preencher a cidade natal, não faz a mínima ideia das cidades que tem nesse mundo. Fingindo ser um idiota, pergunta a cururu. Você pode deixar escrito apenas vilarejo? Porque não sabe se sua vira tinha nome? Irritado em seu pensamento, pergunta se o garoto é burro por não saber o nome do vilarejo. No entanto, mostra outra face e fala que está tudo bem não saber. Lucel percebeu que o olhar da garota mudou por um segundo, mesmo assim de se ignorar e voltar a preencher seu formulário. Tentando se enturmar, pergunta a ilumina se essa cidade tem algum nome. A mulher fala que ele é muito ignorante. Essa cidade é Marotini, da República de São Churulé. Após ver o olhar imponente da garota, fica assustado e fala que vai se esforçar ao máximo para aprender a ficar forte. A mulher volta e entrega um papel mágico para que o garoto mostre suas habilidades. Se concentrando, o papel mostra que o garoto é um curandeiro de classe G. Perguntando o que a mulher está fazendo naquela sala, Lumina explica que está registrando o cartão na rede dos curandeiros. Assim, pode usar em qualquer guilda dos curandeiros do mundo. Cururu agradece a paciência e confirmou que Lúcia é realmente um curandeiro. Além de ter controle de magia e afinidade à magia sagrada, após ver que tudo está em ordem, Lumina pede licença porque tem algumas coisas para fazer. Assustado, ele fica imaginando que tem muito o que fazer, porque não vai conseguir um emprego na clínica. Pedindo para que espere um pouco, revela a mulher que nunca usou magia em toda sua vida. Virando para o garoto, com o olhar assustador, pergunta como ele nunca usou magia. Com sua lábia de empresário, responde que na sua vila não tinha livros e feitiços. Então foi o primeiro curandeiro do lugar. Lumina tinha esquecido o quanto ele era ignorante. O céu pede para que possa ficar na guilda por um tempo, para aprender o mínimo ou o básico. Quando o cururu iria responder, Lumina interrompe e fala que nesse mundo existe três tipos de treinamento. Primeiro, treino espartano. Segundo, assumir uma dívida. Terceiro, virar aprendiz. No treinamento espartano, o garoto consegue escutar muito até aprender feitiço de cura, recitando-se até ficar sem magia. Quando a magia se recuperar, começa tudo de novo. Com o empréstimo, o céu entra numa instituição de estudo normal. Estuda lá por três anos até aprender magia. No entanto, terá que voltar para pagar uma moeda de platina para a guilda dos curandeiros. Como aprendiz, realizará várias tarefas por cerca de um ano e poderá estudar magia no tempo livre. Então, pede para que escolha o que fazer. Ou mesmo pensa que esse caso será um aprendiz para ter a rotina mais moderada, mas não sabe se terá um tempo livre. Ou empréstimo estudantil. Pelo conhecimento da sua vida anterior, sabe que são brutais? O treinamento espartano é como estudar de véspera para as provas. Por mais espartano que seja, se conseguir progredir para cumprir sua meta, deve conseguir encarar. Ainda mais que tenha análise de proficiência, que desconta a experiência precisa para melhorar suas habilidades. Ao escolher o treinamento espartano, Kururu fala que é realmente burro. A mesma leva para seu quarto. Lucel agradece por toda a ajuda que vem recebendo. Promete que vai retribuir todo esse favor. Desejando boa sorte ao garoto, Lucel está encantado com o sorriso da donzela. Logo fica abismado porque o quarto que foi recebido não tem janelas. Logo vem um livro de feitiços. Tentando aprender o básico, que é terminar em apenas 10 dias. Lendo o primeiro feitiço, precisa canalizar a imagem mental clara, seu controle de magia, que governa as energias de fora do seu corpo, melhora. Pensando em só a parte do corpo sendo curada, ou mesmo oferece a magia para que possa curar esse ferimento. Usando sua magia, sai apenas uma bufa de velha. Após ver, percebe que saiu alguma coisa do seu corpo, e seu status de progresso, chegou a 5 barra 1000, e conseguindo ir mais 9 vezes, quer manter a imagem mental, e continuar recitando, após conseguir fazer isso durante horas. Ele está se recuperando lentamente, mas só conseguiu o MP de volta, se sentindo péssimo. É como, uma manhã de ressaca, depois de beber com o cliente muitas vezes, finalmente recuperado, se caso melhorar a manipulação e controle mágicos, ou o tanto de magia que usa deve diminuir. Sentindo a magia dentro, e aprender a manipulá-la, tem que dominar a magia dentro de si. Ao acordar no dia seguinte, acabou se atrasando. Logo percebe que a reencarnação realmente não foi um sonho. Agora chegou a hora de virar a página da sua vida antiga, e começar uma atual. Vai se dedicar muito, talvez possa ser que consiga ter uma vida melhor nesse mundo. A primeira meta nesse mundo é recitar magia. Segundo passo para logo, antes de usar a magia. Terceiro passo, treinar manipulação de magia enquanto recupera os MP. E repetir isso várias e várias vezes. Após algum tempo, sente que ele está pegando o jeito da magia. Logo vê que tudo está subindo, de repente alguma pessoa bate na porta. Quando menos espera, uma garota aparece na sua frente com a primeira refeição. Perguntando o nome da garota, ela se apresenta como Mônica. No terceiro dia, o garoto usa essa magia de cor, e percebe que conseguiu recitar o encantamento. Logo é parabenizado por Mônica, que confirmou que agora o mesmo consegue usar o feitiço de cura. Após aprender a magia, teve que pagar uma moeda de prata. Para conseguir pagar a despesa, Luciel pergunta, após aprender a magia, deve perguntar alguma coisa para Lumina. Mônica fica assustada, se for o garoto que a mesma trouxe no outro dia, pedindo desculpas. Fala que vai devolver o dinheiro de Luciel, porque a mestra Lumina fez preparativos para que pegasse o quarto emprestado por 10 dias. Luciel fica impressionado pela influência da garota. Mônica revela que ela é capitã no novo regime feminino de paladinhos da igreja. Luciel logo fala que ter conhecido a garota é uma grande bênção. A sorte monstro está mostrando o porquê veio. Luciel decide continuar o treinamento por alguns dias, mas tudo ainda está incerto. Ele decide se promover como um curandeiro, porque perguntam a Mônica se tem como fazer dinheiro com cura. A garota respondeu que sim. Um valor de respeito seria uma moeda de prata, uma moeda por cada feitiço. Os membros da guild têm que pagar taxa, ou contribuições de acordo com a classe. quer usar suas habilidades que teve na vida passada para assim conseguir ganhar dinheiro. Andando pela capital em busca da guia de aventureiros, encontra as mesmas pessoas que esbarrou no primeiro dia que chegou na capital. Ele se apresenta como Bazan, pedindo desculpas, os amigos não mesmo falam que Bazan está assustando o garoto, por causa da cara feia que está fazendo nesse exato momento. Quando menos espera, surgem diversas pessoas feridas no local, porque acabaram aceitando algumas missões muito difíceis, sendo novatos. O ferimento das pessoas são muito ruins, e não podem ir até a clínica por não ter dinheiro. Logo se lembra que a guilda de dois curadores não pode controlar curandeiros nem clínicas no momento. Quando curandeiros cobram a taxa exorbitante, a guilda costumava mandar alguém. No entanto, esses esquemas andam tão sorrateiros que a lei não consegue acompanhar. Lucel promete a Mônica que jamais será um curandeiro corrupto. Lucel, ouvindo os feridos, decide curá-los. Todos ficam surpresos com a atitude do garoto, levando todos para um beco afastado. Tentam usar seu poder de cura, mas não consegue ter primeira, logo vem somente que não pode desperdiçar uma conjuração sequer, porque acabou ficando nervoso, e não visualizou o feitiço. Visualizando o ferimento, consegue curar a garota que estava muito ferida. Após ter errado algumas vezes a magia de cura, ficou exausto, porque falta apenas mais uma pessoa para ser curada, e então acaba caindo no chão sem MP. Após que é duro no chão, pede desculpas a todos, mas Baham pede para que não se desculpe, porque consigo curar muitas pessoas. Irritado consigo mesmo, decide aumentar sua experiência como curandeiro, assim entrando na guilda de aventureiros, para conseguir ser uma pessoa útil nesse mundo. Ao entrar na guilda de aventureiro, fica impressionado com tanta pessoa nesse lugar. Ao olhar para o lado, tem diversas pessoas encarando o garoto, com medo, aperta o passo para falar com a balconista, pedindo para se registrar como aventureiro, fica impressionado porque a garota é muito linda, pedindo para que escreva seu nome, raça e idade, e canalizar o sangue e a magia no cartão. Após preencher, o garoto percebe que tem habilidade de artes marciais, então pode registrar como aventureiro. Ela decide explicar como funcionam as coisas, quando aventureiros completam pedidos, eles recebem recompensas, no entanto, a guilda fica com 10% dos custos operacionais, se caso não consiga completar as missões, há penalidades e outras taxas, então é para tomar cuidado. Lucel revela que é um curandeiro, se caso alguma pessoa se ferir em combate, pode conseguir curar as pessoas com seus poderes, logo pergunta se tem alguém, que possa ensiná-la a melhorar suas habilidades de combate. Se caso conseguir alguém para treiná-lo, pode fechar um acordo muito bom para a guilda, pedindo para que espere um pouco, a garota volta em seguida com o homem musculoso, assustado com a afeição do mesmo, fala que ele é muito durão, mas na sua vida passada também tinha um chefe com uma cara durona, além de não poder julgar as pessoas pelas aparências. O homem está muito confuso, porque não acha melhor ficar com dinheiro. Pelo visto, o garoto tem habilidades de artes marciais, mas porque um curador quer aprender a lutar, Lucel revela que se caso um dia precisar, será útil no campo de batalha, se caso sair uma jornada, até um monstro fraco pode matá-lo. Para evitar isso, quer ter força o suficiente para se defender. O homem pensa bem, então decide aceitar como especialista em recuperação do centro de treinamento, por causa do trabalho, ganhar uma moeda de prata por dia. Então pede para que possa começar em seis dias. O homem pede para que Nanaela, cuide dos preparativos, conversando formalmente com a garota. As pessoas no fundo ficam furiosas com o Lucel. Brody torce de volta e todo mundo fica assustado, então volta uma pose normal. Logo pensa que o homem é muito importante, ele se apresenta como Brody, chefe da guilda, virando as costas, espera o garoto daqui a seis dias. Em casa, precisa recuperar seu MP para que as pessoas não percam fé no mesmo, então tem que usar toda a sua energia que tem agora para que isso não aconteça. De repente, Mônica aparece no quarto do mesmo para trazer sua refeição. Elas perguntam se a saída do garoto foi produtiva, respondendo que sim, antes que melhore suas habilidades, pelo menos um pouco mais. Precisa treinar bastante? Borel pergunta qual nível mágico deve chegar. Mônica responde que até os 20 anos deve chegar no mínimo ao nível 5, então pode conseguir um nível por ano. Mônica, envergonhada, diz que esse caso ele conseguiu chegar no nível 10, os dois saíram juntos em um encontro. Graças a isso, quer dedicar muito tempo à magia. Uma semana depois do seu curso, intensivo de magia sagrada, passou a um piscar de olhos. Finalmente chegou o fim. No dia seguinte, Lucel se despede de Cururu, porque já passou os 10 dias prometidos. Agradece a todos, porque graças a ele, conseguiu aprender magia suficiente para começar como curandeiro. Cururu motiva o garoto. Algum dia será um grande curador. Pede para que esse caso encontrar a Mestra Illumina, é para agradecê-la também. Sendo novo, o começo na sua vida, chega na guilda de aventureiros. Ao entrar no local, todo mundo está comentando sobre Lucel. O homem está fascinado, porque esse local tem muitas garotas lindas. Lucel vem até o local, para que Blood o ensina a lutar. Sendo levado até o centro de treinamento, percebe que o lugar é enorme. De repente aparece Brody, falando que ainda bem que o garoto não tentou fugir, porque essa oportunidade já passou. Brody pergunta, se o garoto viu seu olhar assassino, então melhor não tentar fugir. Lucel responde, que precisa da habilidade para sobreviver. Então pede para que não pegue leve. Primeiro o treinamento é resistência, então começa a correr em círculo. Lucel está impressionado, porque no primeiro dia já está sendo muito cobrado pelo homem. Brody revela que vai ficar sem magia, então vai ter que se esforçar para continuar em frente. Ficando feliz por estar correndo, se lembra que teve um fim, nem mesmo conseguindo se mover. Brody fica abismado, porque o garoto desmaiu por coisa pouca. De repente, todo mundo daquilo fica assustado com os gritos de Lucel. Sentando em cima das costas do garoto, pede para que aguente firme, para assim conseguir melhorar a amplitude dos movimentos, o que também melhora o alcance do ataque. Também vai ter flexibilidade ao desviar dos ataques dos inimigos. Lucel não sabia que o homem teria abordagem nesse nível. Após cumprir esse treinamento, pede para que tente acertar um golpe. Dando um chute no homem, Brody está assustado com a tamanha fraqueza do garoto. Brody pede para que venha com tudo para cima. Com um chute de soco, o seu homem fala que está muito lento. Revidando com um tapa na cara, fala que a luta de verdade começa quando está exausto. Primeiro tem que aprender a se movimentar. Brody pede para que visualize um ataque, o acertando e não relaxe. Lucel sabe que é um armador ainda em artes marciais, porque fez na educação física, mas nunca se meteu uma briga antes. Partindo para cima do homem, sai dando diversos golpes contra o homem, mas com apenas um chute cai no chão derrotado. Mesmo querendo desistir, seu novo começo será parado. Brody está surpreso com a determinação que Lucel está mostrando. Ele jura que um dia vai conseguir acertar seu mestre. Caindo duro no chão, Brody admira porque conseguiu se empenhar bastante no duelo. Brody pergunta ao mesmo qual é a coisa mais importante ao combate. Revela que é morrer e não se machucar. Para isso tem que aprender a se movimentar. Mas não tente usar o que acabou de aprender em uma batalha, porque tem que repetir até que consiga se mover sem pensar. Logo se lembra quando tinha acabado de entrar na empresa. Seguiu o exemplo dos colegas e aprendeu observando. Brody fala que já recuperou o fôlego. É hora de começar a segunda série, após sentir muita dor no chão. Brody acaba com o treinamento. Lucel pensa se caso usar a cura em si mesmo pode continuar. Brody pede para que espere um pouco. Se acaso não usar a cura mágica usar a natural. A habilidade de recuperação vai melhorar bastante. Lucel está surpreso porque não tem ninguém no local. Brody revela que hoje em dia não tem muitos novatos. Então eles focam em combate reais, não em treinamento. Lucel não sabe se a sua cura funciona bem em si mesmo. Mas prefere guardar para usar em aventureiros. Brody pede para que apenas prometa uma coisa. Vai curar qualquer pessoa independente da raça. Prometendo que vai fazer isso. Chega diversas pessoas feridas. A garota está assustada porque acha que é um golpe. Mas Lucel a cura como prometido. Após curar todo mundo, Lucel revela que pode usar magia apenas oito vezes seguida. Mas Brody pede para que usem magia até que fique sem. Para aumentar sua força assim como fizeram hoje. Lucel pensa que é igual na sua vida passada, mas confiar nele deve ser melhor para o seu futuro. Brody fala que a primeira coisa que precisa fazer é aumentar sua força. Lucel fala que as habilidades de artes marciais vão subir por conta própria se continuar assim. Se curar as pessoas também aumenta sua fielidade mágica. E pode meditar no meio do tempo para aumentar sua recuperação mágica. Brody vê que Lucel tem coragem. Se caso quiser treinar para valer, seria melhor morar na guilda de aventureiros. Lucel fala que não tem dinheiro. Brody responde que é de graça e terá três exfeições ao dia. Lucel pergunta se é pegadinho. Brody revela que quer aumentar a taxa de sobrevivência dos seus aventureiros inexperientes. E vai continuar com o garoto aqui. Lucel está animado para salvar a vida de quem que puder. Mas não só aventureiros, quer salvar a vida de qualquer pessoa que venha até si. Então pede para que Brody o deixe mais forte. O mesmo está abismado porque não existe curandeiros assim como Lucel. E caso tivesse, o mundo seria muito melhor. Mas vindo de outro mundo, Lucel terá seu verdadeiro motivo para ser um aventureiro. Tchau, tchau.